Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast da mineração. Estamos de volta depois de umas merecidas férias, não é meu amigo Johnny? Como estão as coisas por aí? Olá Enio, está tudo tranquilo. E agora voltamos com força total. Já fechamos parcerias com novos entrevistados, falaremos de novos assuntos, iremos criar novos quadros e muito mais no nosso podcast da mineração. Salientamos que o objetivo principal do nosso podcast é levar conhecimento sobre as áreas de mineração de uma forma simples e bem prática. Lembrando que estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Logo, escolha a que for mais confortável e aproveite todo o nosso conteúdo voltando aos programas anteriores. No áudio dessa semana, será em homenagem a nós, engenheiros de Minas. Pois, no mês de julho, comemoramos o Dia do Engenheiro de Minas. Aliás, parabéns para você também, meu amigo Enio. Parabéns para você também, meu amigo Johnny. E a todos os nossos queridíssimos companheiros de profissão. E vamos ao áudio. O Dia do Engenheiro de Minas é celebrado em 10 de julho. Eles nos ajudam a lapidar o futuro. Os engenheiros de Minas são responsáveis pelas atividades que envolvem os minerais, carvão e águas subterrâneas. Atuam desde a busca de depósitos minerais até extração e beneficiamento, adequando sempre as especificações produtivas. Os engenheiros de Minas realizam estudos sobre viabilidade técnica e econômica de exploração da jazida, cuidando da destinação dos dejetos e redução do seu impacto ambiental. Por curiosidade, a escolha desta data para celebrar o Dia do Engenheiro de Minas é uma homenagem ao dia de nascimento de Pedro de Móstenes Rache, em 10 de julho de 1879. Engenheiro de Minas, conhecido por ser o idealizador e primeiro presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com fé. Pedro de Móstenes nasceu em Aguarão, Rio Grande do Sul, no dia 10 de julho de 1879. Filho de José Eugênio e de Dionísio Rache, estudou na Escola Brasileira de Porto Alegre e nas escolas de Minas e de Farmácia de Ouro Preto, em Minas Gerais, pelas quais se formou em julho de 1901. Em outubro de 1930, Pedro foi nomeado pelo presidente de Minas, Olegário Maciel, inspetor-geral dos bancos do Estado, função que exerceu até novembro do ano seguinte. Em julho de 1933, elegeu-se deputado na Assembleia Nacional Constituinte, na qualidade de representante dos empregadores da indústria. Se tornou presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o CONFEA, em 1934. Nessa época, pertenceu também às firmas Irmãos, Resende e Companhia, uma das maiores carpintarias de Belo Horizonte e Resende. Em 1934, foi eleito novamente deputado federal, profissional ainda representando os empregadores da indústria, sendo empossado em maio do ano seguinte. Membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças, em maio de 1938, emitiu um parecer reafirmando a necessidade de implantação de uma indústria siderúrgica racional e da criação de uma rede de transporte de minérios. No ano seguinte, atuou como relator do projeto de criação da Siderurgia Nacional na Comissão Especial encarregada de julgá-lo. Logo no mês de abril de 1941, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN, empresa de capital misto com predomínio estatal, sem a participação da Itabira Iron. O diretor do Banco do Brasil, a partir de 1940, passou a integrar, em 1943, o Conselho Pleno do Conselho Técnico de Economia e Finanças. Permaneceu na diretoria do Banco do Brasil até 1949 e, no ano seguinte, deixou também o Conselho Técnico de Economia e Finanças. Além dessa brilhante e enorme carreira, Pedro ainda foi professor na Escola de Engenharia de Belo Horizonte. Ele foi professor catedrático durante 20 anos na Universidade de Minas Gerais e jornalista em Minas e no seu estado natal. Infelizmente, faleceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, no dia 6 de novembro de 1959. Era casado com Maria Cabral Ratti, com quem teve um filho. Pedro publicou vários livros e lições, dentre eles o de Mecânica Geral em 1929, Relatividade em 1932, Evolução da Economia Financeira do Brasil em 1935, Problema Siderúrgico em 1938, Asas do Brasil em 1942, Método para a Determinação do Preço de Carvão em 1943, O Problema Social e Econômico no Brasil em 1946, Homens de Minas em 1947 e sua continuação, Outros Homens de Minas em 1948. O podcast da mineração parabeniza esse profissional que foi um dos principais precursores do ramo. E como sempre dizemos, Johnny, a mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. Exatamente, Eni. Falamos sempre essa frase aqui no nosso podcast. Bem como no nosso segundo áudio, falamos sobre as áreas de atuação do Engenheiro de Minas. Mas vale a pena lembrar que o Engenheiro de Minas atua desde a pesquisa mineral, prospecção e lavra desses recursos minerais. Para tanto, é importante que o Engenheiro de Minas tenha noções de mineralogia e metalurgia para colocar todo o seu trabalho em prática. O profissional dessa área também está habilitado a tratar e refinar os recursos minerais, seja na gestão do subsolo quanto a céu aberto. Em outras palavras, nos dias de hoje que estamos imersos a tecnologia e a evolução exponencial da informática, podemos dizer que ele é o principal profissional numa área chamada tecnologia mineral. Além disso, sua atividade vai até o beneficiamento do material estarido, seja adequando para o uso imediato ou na indústria de transformação. Vale a pena vocês escutarem o áudio completo e ter mais informações sobre o Engenheiro de Minas. Outras funções do Engenheiro de Minas são localizar jazidas, analisar o tamanho das reservas e a qualidade do minério no local, avaliar as possibilidades técnicas e econômicas de exploração do depósito mineral, elaborar e executar o projeto de extração, escolher os equipamentos adequados, seu dimensionamento, bem como recursos humanos e materiais necessários para tal. Fazer uso das tecnologias de última geração da área, realizar a reciclagem de produtos industriais, minimizar os impactos ambientais quanto à extração realizada e, sem dúvida, um desenvolvimento sustentável. Novamente, parabenizamos a todos os engenheiros de Minas do país e do mundo, que tanto trabalham para garantir a forma mais ordeira de retirada do minério, sempre respeitando, repito, sempre respeitando o meio ambiente e a sociedade. Gostaríamos de agradecer pela receptividade dos últimos áudios, interação entre a comunidade da engenharia, e incentivos para seguirmos trabalhando juntos, trazendo informações para todos. É muito legal fazer novos amigos e também reconectar aos antigos. Lembrando que o objetivo principal é levar conhecimento sobre uma das áreas de mineração de uma forma simples e bem prática. Estamos nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Logo, escolha a que for melhor para você e acompanhe os nossos áudios anteriores. O podcast é uma iniciativa da MinoMine Innovations. Meu nome é Enio Flávio, sou engenheiro de Minas e até o próximo áudio, pessoal. Além disso, pessoal, pedimos para que vocês divulguem nas suas redes sociais, pois isso ajuda bastante para que continuarmos com esse trabalho, que é gratuito e de qualidade. Lembrando também que nós já temos mais de três horas de conteúdo gratuito, que vocês encontram em congressos, em palestras, precisa viajar, e aqui está de forma rápida e simples e vocês podem escutar no momento que vocês quiserem. Estamos também no LinkedIn, Facebook e Instagram. Meu nome é Johnny Peterson, sou engenheiro de Minas, entusiasta para a comineração e até o próximo áudio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho